Salve, salve caveiras! Nesse shot na voz pessoal com mais um vídeo de CF pra vocês Contra o pessoal do clã NiceClick E foi GG, vamo que vamo Nem me dá mó esse porrão, mas faz o seu É a minha nada, eu peço Vai num trick social, sai pegar não sei o que, vai lá e pega Aham Mãe é mãe rapaz Mãe é mãe Descendo os locais de instalação da ponta, inicio da rodada Nós trabalha pra ganhar dinheiro, pra comer uma buceta É dois hein Passou um Não pera, é dois hein Tá passando um viado Tirando um hein Põe aí mãe, do lado, não atrapalha eu não Nossa, tá no aberto aí nego, direita Boa Verde Em cima, tem res? Tem res? Vai pro fora Aberto Miolo, miolo, miolo Aberto O sniper é muito bom mano É o Nice Rodada perdida Não, 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 não O inimigo eliminou a nossa equipe Eu tô muito vejo de medo do time mané Eu sei o que é que tá acontecendo Descendo os locais de instalação da ponta Inicio da rodada Ô Nice, marca do vermelho eu marco a van, cara, você tem mais alcance Certo Lançando um granato É um Olha o pixel que esse filho da puta pega mano, na moral Olha quem tomei dano velho, tô tomando dano, não dando nada aqui Dá um res aqui na... dá um res pra dar e ele correu Tem gente aqui Vai dar uma res? Vai dar uma res? Caralho que correu Olha ele aí Consegui matar não Agora conseguiram O médico tá aqui no papelão, vou dar uma res? É... é... trilho Trilho... o médico vai querer res? Essa trilha velho Pera fuse Vai, vai, vai aí Abre aí, viado Valei Ajuda o nego lá que ele tá doento Aqui tem inimigo eliminado Ô, o nego tá mito, véi O nego é mito, carai Vem, ele era não Ele era ruim, ele era ruim Só hoje que ele tá jogando bem, não sei como é Inicio da rodada Ô, louco, tio Chamou de ruim O nego não aprende, aí, o nego não aprende Ah, tipo, o nego aprendeu, hein O nego é preto, é ok Passou não, véi O CS dá uma... dá uma melhorada na... na visão do jogo Dá não, mano Dá sim, ganho Dá sim Cê começa a ver... cê começa a ler o jogo... Dá campeirar mais É, só só Tem mais calma Eu acho que é a 1, mano Se fala que é a 2 Os caras viram, esses caras são doentes, mano Ah, então por que cê saiu do trilho, seu doente? Cala a boca Sobe aqui, seu doente Ah, os caras smokaram, é aqui mesmo, véi Então sobe aqui, seu doente Bomba plantada Passou, já plantou, já tem no vermelho Sem antena Sniper em cima Lançando granada Vai, filha Toma aí, Heinz, pra você Peguei Tá aberto Aberto tem um... Ah, tem no glitch Tem no glitch No glitch, vizileiro Aí, bifão Engenheiro avançou Ah, não Engenheiro avançou Boa Tem que jogar mirada Papelão 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 vara Vamos demorar um pouquinho mais pra fazer esse back aí, véi Só quando vem alguém mesmo entrando a gente vai Pô Simba, não sai do trilho mais não Fica mais do trilho Eles tão fazendo esse joguinho pra poder confundir você aí Fica no trilho, véi Deixa que a gente faz o back Granada aqui Vai ser um, time Passou Já entrou Bom É um Beleza Peguei, peguei um, tem na direita Atrás da antena Atrás da antena, fuzil Meu Deus Tem trilho Tem trilho Bombe, dentro do baixa, três Que isso, mano Dois... três dentro do bombe Nossa base, véi Estão lutando, nego Soltou Tem um dado no sniper, mano Vai querer vir em costas Calma, joga aí Ah, tá dentro do bombe Equipe, foi eliminado Esse sniper, hein, mano Arrasta nos caras, véi Vamo tentar arrastar nos caras Eu garantei quase duas kills ali O cara deitou É que esperar Os caras vão tomar o bombe E a porra trouxe Tem que esperar a hora certa pra dar a cara, mano Não adianta ficar em choque, não Agora vai ficar dois É dois, é dois Pode ir Agora não tem nada na dois, tá? Mas é dois Continua em cima Continua em cima Passareia agora Tem passareia Agora é dois Granada Peguei casa baixa Calção do granada Buraco Médico casa baixa Peguei buraco Ah, tomei bombe Bombe fuzil deles Bombe fuzil deles Peguei bombe Casa baixa médico Avança Avança A bomba ta casa abaixo O ultimo médico ta casa abaixo O ultimo médico ta casa abaixo Peguei 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 Vamos entrar um na manha Vou smogar o tiro Espera smogar Não vou jogar Cuidado com as granada Calmo Lançando Granada Caiu Nosso 厲害 Acabou crops Passo 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 Tendo bombe Tem ninguém Tarro vermelho Быle O ultimo lokara 响 Peguei Ok Corra Popular Bay já tem verde? já tem, biforta ai tem trilho quase deles, quase deles o pneu do cara todo, dentro do bomb, carro vermelho, carro vermelho dois dentro do bomb carai mano, da cara ai mesmo só fuz dentro do bomb fuz dentro do bomb, não da cara, não da cara, não da cara relaxa o Simba, o Simba é o bicho caralho, me enrosquei na porta já era? valeu não, comi com macarrão e feijão quase que eu dou um single peguei os caras parados, pinei os dois caras na parte do container do carro vermelho se eu tivesse calmo pensado, jogado, não porque eles jogaram na emoção e em tudo lançando granada vou fazer uma 2 na próxima gente, ta manjadão cuidado com o avanço ai, eles me pescaram tomou 2, vem 2, vem 2 me pescou cadê a smoke da esquerda? lançando granada já vira e a smoke da esquerda que não jogaram valeu valeu é só a smoke tem que ser mais lança hein mas e a smoke da esquerda que não jogaram não valeu dá um pezinho ai rapido toma, 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 ganha espaço dá um pezinho rapido vamo ganha espaço bifor vamo ganha espaço bifor granada bomba plantada tomei velho, notch ganha espaço bifor tem res ai? tem espaço em cima não ta ai, ta ai no trilho lá no trilho ali ó arrastou no trilho pô bifor tira a cara, tira a cara tem nas duas caixas ah, janela 3 caixas, boa tem mais um ai tem costa casa abaixo casa abaixo areia eu acho que tem mais um areia eu acho ai, pula, colega pô bifor joga ai olha a bomba boa velho eu tenho uma roubada corre, 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 corre ah, perdi porra corre, cara o livre tava até avançado aquela hora ali não voltou a bomba, não tem a calma bomba detonada puxou nos cara ali eu não avancei não casa abaixo casa abaixo eu pensei que eu tava a capar mano essa faca aqui é bem mais rápido a capar inicio da rodada desmontando bora com tudo agora na 1 vai 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 bora barra 6 lançar no granada fica pra cadê não mano né tô ligado, eu quero é ganhar então vamo time é, eu tô olhando o que eu acho aqui vermelho limpo da mais tu que é médico desmoquei base granada bomba plantada eles sempre tão fazendo retake ó tô marcando trilha aqui eles sempre tão liberando a 1 pra nós fazendo retake tem um me varando mano tem um parai mano, o cara tá me varando lá da casa acima tem trilho, tem trilho tem outro trilho vem aqui passou peguei meu deus tô tendo é vermelho casa acima rafa, deu um pouquinho de hit nele também deu entrou dentro bomba esquerda nego entrou entrou bomba atira não bifor fica quietinho não, 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 deixa, deixa, deixa até em cima tem um em cima no bomba relax matei bomba tem um cara morto em pé no bomba olha lá, olha cuidado ah não valeu tem um cara morto em pé tem um cara morto em pé é o cara que ficou morto que ficou todo bugado e fica parecendo como que fez pegar a bomba de lanche tá ligado? vamos pra 2 time a 1 tá manjada vamos pra 2 vou smocar aqui é, smoca a esquerda do trilho aqui também que os cara tão usando essa smoke contra nós ai, agora sim agora 2 tem 2 avançado eu acho é um passo cuidado pra não ter ai no banheiro não vai ganhar na casa abaixo nossa, peguei no bomba puta que barulho que bala casa abaixo tem, casa abaixo come bomba, come bomba não para a entrada não tem casa abaixo, cuidado tava acima também peguei, tava acima boa consegui dar o res ai mano é gg peguei o médico dos cara aqui ó boa, nice corta sniper corte areia eita lá puxa pra muita costa vai vai inimigo eliminada rodada bem sucedida eu metei a faca nele prepare a bomba no local de instalação dos inimigos início da rodada bomba adquirida lançando granada lançando granada lançando granada lançando granada granada todo mundo tacou smoke no crêle hein passei é ótimo avançou que bonito granada tem no bomba, carro vermelho comei granada aqui mano peguei meta peguei full ronaldo, ronaldo, ronaldo sniper cravado na bomba não, não faz isso não nice dei um vídeo carai dei mole deu forrete mesmo ai simba pegou ele já na verdade não dei 10 de vida trabalha o red bom bom engole ele o simba ta abrindo vai simba é boa mag só fiz só dei precisava ter morrido não de fora só to esperando o simba é bom que ele pegou e virou pra mim ah não tem razão verdade não sendo assim sim tem razão boa mag granada por enquanto é 2 mano tem aqui hein tem até onde granada 2 2 2 passa quem foi que me montou o buraco? tem areia peguei buraco peguei note areia tomei snap me droppou ta restando areia o time cadê vocês mano a reação ta onde? nossa eu avancei pra pegar o red velho avançando areia ah foram 2 forces resta o cara resta o cara boa xolo o medico na esquerda assim o cara não matou não nossa o medico ta aqui na esquerda vai restar vai restar vai não relaxa mano eu mirei no cara eu avisei eu avisei resta o cara 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 pegou o cara no choque foi? não quase o cara tava do lado do meu corpo na van azul e o xoloz tava querendo me restar eu falei mira no cara mano mete o choque no cara fazer o que? ai o cara não matou ele o cara ficou em choque ta ligado? tem na 1 aqui hein olha o trilho aqui alguém ninguém olhando o trilho cara esse sniper é só o vento em cima sniper em cima vei tem trilho tem trilho tem trilho ai o sniper é trilho a dentro do bomb tommy quase peguei um hein dois dentro do bomb mais um fuzil bomb fuzil hammer ah velho ou cadê o sniper do trilho velho? sou eu ai prof ta subindo voa mais um sniper sniper ginga viado ginga viado não deu não eita boneco burro da porra trombou no caminhão foi eu pensei que tinha chegado no final um fuzileiro pra B um fuzileiro pra A aqui mano eu vou todo round dois mano nunca é dois quando é dois da pra segurar quando é um papo virar é foda mano o fuzil já fica cravado dentro do bomb é por isso que nós tem que ter uma calma mais rápida peguei o médico da onde? trilho né? trilho é sniper sempre vai trilho sniper aberto sniper aberto trabalha cara não desespera não oh eu to ralfado mano preciso de vida to pegando ai to pegando ai peguei o sniper pegando ai velho tira a cara do bomb tira a cara tira ai tira ai vai não foi nada você vai ficar bem olha eu show vamo apertar eles vamo apertar eles pega before gore before ei coxa sniper coxa da base nossa vanzo vanzo ainda carro vermelho e cronesa puxa jo carro vermelho mata hammer hammer fumaça filha da puta esquerda roubou equipe play 4 joga bem pa caramba passou tudo um é essa daí para deixar ele entrar deixa ele entrar no bom que eu vou pegar encosta mais na vana encosta mais na vana eu não deixei esteve aí não não olha pelo vidro é silencio para ver se eu peguei bom peguei no alto em cima costa na época da nossa base a nossa base no trilho mandou ele sai daí não cuidar da isso ele vai matar você no trilho viado tá na base mano tá na caixote da base esquece tá cravado no show já vi ele já se preocupa com o médico tem um costas tem um lugar daí o que ele saiu ele vai rotacionar eu acho que o médico foi plantar mas o médico está no container verde mano eu já não próprio só segura deita aí ó próprio ele vai roxar a base vai roxar na base ó lá tá cravado já tá boa né eu sou o resto vai entrar lá próximo vai acabar a bala tem mais que o que você tem um pouco mais de um bom aberto 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 direita própria antena nossa equipe foi eliminada perdemos a rodada marcou errado ali pró mas beleza valeu defendo os locais de instalação da bomba mas tava ali já não tinha passado ninguém ali para o aberto não tinha um cara aqui a cara era para se esconder não era não era para avançar não é o cara que que o outro lado é um gato nem me é eu tava assim que eu tava sem cobre se eu voltasse tomar obrigado não deu pra ver não agora é nada agora ela é bem aqui mano é um é um Tô vindo o próximo, presta atenção. Plantando o bom. Plantando o passo pro próximo. Granada! Eu o que? Pega ele, pega ele, nego. Pega ele, nego. Tinha um aqui, eu sabia, mano. O cara, o cara ainda. Eu nem vi, cara. Eu jogava no mundo. Eu não tava nem pra ver o cara. Viu o fone? Não escutei, cara. Tô escrevendo só tiro. Valeu, valeu. Tira da antena. Vem com o pai, monstro! Usa a bomba aí. Tem bem muito bom, mano. Eu ia fazer um ninja indeciso. Tem que se comunicar, viado, pra poder ter cover, mano. Eu tava escutando, eu jurando que era o passe do prof, mas não, mano. Era o sniper em cima da casa da der, mano. Já tava no costas. Vou fazer um ninja, vou fazer um ninja. Avança, avança. A gente dá um cover. Se você quiser fazer as coisas sem comunicar, a gente não vai acompanhar essa jogada, não. Granada! 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 Vira pra... Vira pra dois, vira pra dois. Vira pra dois, vira pra dois. Deu hit. Já nem aqui na dois, irmão. Ah, não é você chegando. Dá um pezinho aqui já pra subir que eu abro por cima. Pera aí. Ah, já. Me formam, me formam. Me formam. Me formam. Deu na de duas caixas. Me formam. Casa baixa, me formam. Pega um enche dos caras. Salvou, salvou. Salvou, salvou lá em cima. O Matt vai até casa abaixo. Cuidado. Só crava os corpos aí. Ai, nice. O nice passou duas vezes. Eu não tava vendo ele, não. Eu não tava vendo ele, não. Ô, mãe! 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 Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri